E o gato pulando aqui no escritório, porque é óbvio, quero pegar e falar com vocês sobre a questão de protestar, e o que eu acho sobre isso, vocês na verdade já sabem o que eu acho sobre isso, mas o que eu acho que deveria ser feito pela galera que está querendo tanto protestar, que está tão motivada para protestar, que quer gastar as suas energias para mudar o país, através de marchar de um lado para o outro, de, sei lá, cagar no gabinete de ministros, essas coisas, o ponto é, não faça, é simples, não faça, não gaste a sua energia com isso, busque uma forma efetiva de poupar as suas energias, porque o pior está por vir, sempre, o pior está por vir em que sentido? O socialismo vem aí, o socialismo está sempre crescendo, está sempre expandindo, e não adianta tu ficar pegando e tentando gastar recursos para politicamente conter ele, o que tu tem que pegar e fazer é transformar a mudança política em prol do socialismo em algo pouco produtivo para quem está ali no poder. Por que eu digo isso? A galera está tentando mudar as coisas e acaba dando mais poder para os sócios, por que? Porque eles fazem coisas, os sócios pegam as coisas que são feitas, mudam toda a narrativa, e isso daí, mesmo que seja falso e comprovado depois, não importa, a lei passou a cabeça da piroca, entrou, a piroca não tem ombro, vocês se fuderam, é isso que acontece. Então o ponto que eu digo é, não faça nada, o pessoal está querendo pegar e proibir até a manifestação agora, por mais inconstitucional que seja, o pessoal está dando a bunda com a constituição, querem pegar e proibir a livre manifestação agora, então o que acontece? Qual que é a dica? Ah, vocês vão protestar pelo seu direito de protestar? Não, o pessoal não quer que você faça nada, não faça nada. Por que que eu digo não faça nada? Vamos pensar o que acontece se você não fizer nada ao invés de fazer alguma coisa. Se você resolver não fazer nada, o que acontece se o caminhoneiro não fizer nada? Para e pensa, o que acontece se o cara do agronegócio não faz nada? O que acontece se o empresário não faz nada, se o empreendedor não faz nada? Se quem gera empregos não faz nada? O que acontece se aí começa a ocorrer, generalizadamente, dentro do Brasil? Ah, vai ter um colapso. Exatamente. Ah, mas daí a arrecadação cai. Exatamente. Do estado fica sem dinheiro. Exatamente. A festa acaba. Então, claro, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer nada o tempo todo. Não é isso. Só que o que eu estou dizendo é, uma vez que você tem a capacidade de não fazer algo que vai pegar e ajudar o seu inimigo, o seu adversário, o seu inimigo, a palavra que você quiser para descrever, quem quer te destruir, pode ser um bom termo para isso, destruir a sua riqueza, destruir o seu modo de vida, destruir os seus valores, destruir a sua família, destruir a sua religião, destruir aquilo que você acredita. Você não coopera com esse tipo de gente. Então você faz o quê? Nada que coopere com ele. É isso. É esse nada que você tem que fazer. Não é pegar e, como está na thumb, deitar numa rede e não fazer nada o resto da vida. Não é procrastinar. Não. É não faça nada que ajude o seu adversário. Protestar ajuda o seu adversário. Ah, mas fora, a gente vai mudar o mundo com protesto. Não, não vai. Ah, não, mas porque teve protestos na Índia que não sei o quê e fizeram a Índia ficar independente. Sim, esses protestos foram o quê? O pessoal fazendo os protestos e nada. Como assim nada? Boicotando produtos ingleses, não revidando certas coisas e começaram basicamente a tomar uma posição que ficava cada vez mais caro ter o controle sobre a Índia. E o pessoal daí abriu mão daquilo, com o tempo. Mas foi o protesto? Não. Ah, foi o Gandhi dormir, sei lá, com tantas jovens lá para mostrar que ele tinha autocontrole? Não, não foi nada disso. Os protestos, eles são simplesmente fatos que são usados pela mídia, de maneira geral, para, então, tu compor uma narrativa. Essa narrativa daí vai ser usada por pessoas que estão no poder para completar aquilo que interessa a elas. Foi assim que a Dilma caiu. Ah, foi porque o pessoal protestou? Não, não foi porque o pessoal protestou. Foi porque o pessoal pegou e aproveitou esse momento para derrubar um governo que era impopular. Ah, mas a gente vai ter que pegar e expressar que o governo é impopular. Não precisa expressar. Se tu não fizer nada, e as coisas ruírem porque você não fez nada, o que acontece? Ele vai se tornar impopular de praxe. O detalhe é que tu tem que aprender a fazer nada sem se quebrar. Esse que é importante. Não adianta ser um cara todo endividado e falar, ah, porque o forro falou que é para fazer nada, eu vou parar de trabalhar 100%. Foda-se. Não, não é isso. Fazer nada não é virar inadimplente. Não é quebrar. Não é falir. Fazer nada é justamente o contrário. É tu estar nas condições de ficar inerte. Entendeu? E a questão é justamente essa. Eu acho que o pessoal não está anotando. O quão poderoso é não fazer nada. É simples. É só vocês pensarem no longo prazo. Só pensar no longo prazo. O que acontece se quem produz para de produzir a ponto de ficar alimentando o Estado? Lembra? O Estado se alimenta quem produz. O Estado é um parasita. O que acontece se essa galera começa a fazer nada? Começa a não ter coisa produtiva. Ah, daí o Estado vai começar a expropriar. Vai expropriar? Vai aumentar o risco jurídico? Vai pegar e transformar... Tipo, ah, vai expropriar para tentar se financiar. Ele vai aumentar o risco jurídico. Ninguém vai querer comprar as coisas porque afinal pode ser expropriado. E tu vai começar a ter cada vez mais problemas. E banânia vai para banânia. O que acontece? Ah, não. Então o Estado vai começar a imprimir dinheiro para caralho. Ah. Sabe o que tu pode fazer? Holdar. Que é o quê? É basicamente comprar cripto e não fazer nada. E senta em cima e espera. Ah, mas deu vendo? Não. Tu não faz nada. Tu literalmente compra e não faz nada. Né? E sim, fazer nada é agir. Tu não tem como não agir. Fazer nada que eu estou dizendo é... Não tente gastar suas energias para aquilo que só vai ser usado contra você. É muito melhor você fazer nada do que você pegar e estar lá fazendo uma selfie tipo assim... Oi, Clasinho. Tudo bem? Ai, olha aqui. Estou no escritório do Xandão. Dei um cagão na mesa do Xandão. Cá, 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 cá. Isso daí é tu se foder. O que é melhor? Tu fazer isso ou nada? Nada. Fazer nada é melhor. Foi o que você está dizendo para pegar e aceitar o Estado? Em nenhum momento. Só estou dizendo para você não fazer nada. Entendeu? É simples. Sim, engraçado foi. Beleza. Para o meme serviu, mas agora a bota está no nosso pescoço. E agora? Era melhor não ter feito nada. O pessoal quer ferrar a galera que é produtiva? O pessoal quer ferrar a galera que tem alguma coisa a perder? Então, tá. Faça nada. Como assim? Ah, tu está querendo que eu tenha o... Ah, quer taxar meu patrimônio? Beleza. Não terei nada. O que tu faz? Líquido patrimônio e sai daqui. Vai para a fronteira, compra coisa em outro canto, se coloca em uma posição, compra criptomoeda e faça nada. A cá, holdar. Parem de querer fazer alguma coisa. O problema é que a gente tem gente muito motivada querendo fazer coisa e fazem merda. Então, faça nada. Fazer nada é a melhor opção que a gente tem. Então, esse vídeo é isso aqui mesmo. Não façam nada. Não vou fazer mais nada esse vídeo também. Vou só ler as perguntas e daí vou pegar, desligar a live e fazer vários nadas. Protestar para quê? Protestar não serve, clã. Protestar não serve. Força, reclama do sofá e não faz nada. Ótimo. Estou fazendo... Estou cumprindo meus objetivos. Se eu estou reclamando do sofá e não fazendo nada, estou cumprindo com meus objetivos, clã. Tudo certo nisso aqui. Se for o pessoal reclamar, ah, e o Rafael tenta eleger 4 mil políticos por semana, ele quer que você faça o cursinho dos ideias graduais lá para você virar cargo comissionado do gabinete do novo e não sei o quê. E o fôr não faz nada. Você pode responder, caralho. O fôr poupa uma energia do cão. Ele poupa recursos feito um maluco. Porque simplesmente ele não gasta com coisa que não funciona. Acá a política. Entendeu? Ah, mas eu sou libertário, vou mudar o mundo pela política. Parabéns, você é burro. Você deveria estar fazendo nada. É a melhor opção que tu tem. Faça nada. Os baianos já entenderam a parada. Vocês não entenderam. Tem que fazer algo que faça uma greve. Pare de produzir para eles. Cara, não é... Eu não estou falando para vocês fazerem greve e parar de produzir. Tipo, vou parar de produzir porque eu não gosto do Estado burro. Simplesmente não. É que vale mais a pena fazer nada do que produzir para o Estado. Não é greve, não é ideológico. É simplesmente um fato, uma constatação da realidade. Eles vão fazer o quê? Descravizar? Ah, o caminhoneiro decidiu que fazer nada. Que daí nada não paga imposto. Ele decidiu fazer nada. Ah, entregar carga? Entregar carga? Não, eu vou fazer nada por uma semana para pensar no meu caso. E por coincidência, os outros caminhoneiros no zap estavam conversando e decidiram que também nada é muito lucrativo. Pessoal, por que a galera vai bloquear a rua? Olha a burrice. Vamos analisar. Por que fazer nada é melhor? Bloquear a rua. Você vai gastar combustível se deslocando até a rodovia. Você está sujeito a multa, a apreensão do veículo, provavelmente não vai ser o dono da carreta que vai bloquear a rua. Ele vai, sei lá, mandar alguma coisa, vai pagar diário para o caminhoneiro. É tão fácil pegar, deixar ele estacionado no pátio da empresa, fazendo o quê? O quê? O quê que vocês falaram? E exatamente, fazendo nada. Deixa eu abrir a porta para o gato. O gato tomou um cagaço que eu derrubei umas coisas que estavam atrás. Quando o gato corre para quatro lugares ao mesmo tempo, então é um sarro. Então é o seguinte, o negócio é todas as apostas contra o Brasil. Não aposte em favor do Brasil. Quem aposta em favor do Brasil é louco. Está perdendo tempo, está perdendo recursos. O que você tem que fazer? Nada. Não faça nada. Se a opção é entre apostar em favor do Brasil e fazer nada, você já sabe a resposta. É fazer nada. É simples, cara. É simples. Tipo, cara, não tem o que fazer. O pessoal está esperando, tipo, cara, a direita, a esquerda está assim, tipo, por favor, Marx, nos mande um patriota, um patriotário. Eu quero o patriotário. O patriotário para sair no soco com o ministro, para ameaçar o Lula de morte. O patriota CAC. Eu quero o patriota CAC, por favor. O patriota CAC, para ele postar vídeo de balaclavinha, com um monte de arma no fundo, né? 100% taticão, dizendo que ele vai acabar com um problema político no Brasil simplesmente com um extermínio. A esquerda está rezando por isso. Então, se você é o patriota, taticão, CAC, e você está pensando em fazer isso, por favor, faça nada. Ficar no Bostil para virar vereador e derrubar o Estado ou estudar engenharia química para sair do Bostil? Vamos fazer uma conta fácil. Vereador para derrubar o Estado. Apostar no Bostil. Fazer química para sair no Bostil. Investir em si mesmo. Né? E a terceira opção, fazer nada. Nesse caso, investir em si mesmo. Óbvio. Óbvio. Vale a pena fazer nada na fronteira? A fronteira é o melhor lugar para fazer nada. Aqui a gente... Cara, aqui tu faz tantos nada, né? Que, assim, algumas vezes tu até esquece de, sei lá, de envelhecer. O cabelo para de crescer às vezes. Né? Tu compra coisa com preço antigo, o pessoal esquece de reajustar. Esse é o nada. O nada da fronteira é tão nada que o pessoal esquece até de cobrar caro as coisas. Na Argentina eles esqueceram de fazer isso. De tantos nada que eles fizeram. O nada da fronteira é tão nada que o pessoal esquece de reajustar.